Olá, de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer visita hoje em Roraima os postos de acolhimento dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. Vamos então ao Palácio do Planalto, conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Oi, Thaísa. Bom dia a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer já está a caminho de Roraima e a previsão é de que ele chegue daqui a pouco à Boa Vista, por volta das 11h40 da manhã, no horário de Brasília. Na capital do estado, ele vai conhecer as estruturas do abrigo Nova Canaã, um dos nove existentes no estado para receber os imigrantes venezuelanos. Nesses postos, que contam com o apoio do governo, do estado, das prefeituras e do alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, os imigrantes são acolhidos, passam por atendimento médico e também recebem vacina. À tarde, por volta das três horas no horário local, o presidente visita o posto de recepção dos imigrantes que chegam à cidade fronteiriça de Pacaraima. Depois, ele vai inspecionar o centro de triagem da Polícia Federal. Nesses locais, os imigrantes são recebidos, identificados, regularizados e recebem vacina. E mais de 4 mil carteiras de trabalho já foram emitidas para venezuelanos desde 2015, em Roraima, estado que mais recebe imigrantes fugindo da crise humanitária no país vizinho. Os detalhes você acompanha na reportagem de Gabriela Noronha. Mais do que um simples documento, a carteira de trabalho representa para esses venezuelanos a chance de recomeçar. É o caso de Jansen. Com apenas 20 anos, o jovem precisou largar a universidade e a família na Venezuela para buscar novas oportunidades no Brasil. Agora, com a carteira em mãos, não pensa em outra coisa, senão arrumar um emprego. Primeiramente, quero um emprego onde eu possa ter um dinheiro que me ajude a sustentar, tanto a alimentação, a roupa, e poder ajudar a minha família na Venezuela, que ainda está lá, que está passando por essa situação. A namorada de Jansen também só estudava no país de origem e, no Brasil, quer trabalhar para sustentar a família. Eu quero trabalhar para sustentar a minha família, que está em Venezuela. Para facilitar o atendimento aos imigrantes venezuelanos, o governo está emitindo carteiras de trabalho aqui no Centro de Referência para Refugiados e Imigrantes. Diariamente, são distribuídas 60 senhas para confecção do documento, mas a demanda é tanta que, em alguns momentos, esse número é ampliado, chegando a 100 atendimentos em uma única tarde. Nos últimos três anos, o Ministério do Trabalho e Emprego, em Boa Vista, emitiu mais de 4 mil carteiras de trabalho para venezuelanos. Para conseguir um trabalho, além de regularizar a situação, os migrantes precisam enfrentar a barreira do idioma. Parte das necessidades que as pessoas têm quando chegam aqui no Brasil é exatamente essa questão da integração econômica. As pessoas buscam uma maneira de se autossustentar, de se tornarem suficientes. E a inserção no mercado de trabalho é fundamental. Então, a gente vê de uma maneira muito positiva essa busca pela carteira de trabalho como uma ferramenta, antes de tudo, de integração e de autossuficiência. Contribuir é também desejo de Susbellis. Ela chegou a Boa Vista há menos de um mês e já está com o documento em mãos. Acredita que com a carteira de trabalho, o futuro vai ser melhor. Se Deus me permite, se Deus me abre as portas de muitas coisas, que assim vai ser, bom, me quedarei aqui vivendo, não sei, porque o Brasil é bonito. A falta de remédios, de atendimento médico, de acesso a serviços de saúde, agravam ainda mais a crise humanitária na Venezuela. Mas quando os imigrantes cruzam a fronteira e entram no Brasil, eles passam por exames médicos e recebem vacina. Essa é uma forma adotada pelo governo brasileiro para evitar a entrada de doenças que já foram erradicadas por aqui. A repórter Márcia Fernandes acompanhou como é feito esse atendimento de saúde em Pacaraima, a cidade que é porta de entrada dos imigrantes venezuelanos. Vamos acompanhar. Muitos dos que deixam a Venezuela e migram para o Brasil procuram aqui um serviço precioso, a saúde. A dona de casa Leides é uma dessas pessoas. Ela conta que a crise no país vizinho afetou muito a saúde pública. Na longa jornada até aqui, o corpo reclama. Sem acesso à alimentação, muitos chegam desnutritos, com a imunidade baixa e são alvos constantes das infecções. Para que os imigrantes venezuelanos tenham acesso à saúde, o governo federal adotou uma série de ações em Roraima. Ao chegar aqui, eles passam por uma avaliação. O posto de vacinação é obrigatório. Eles recebem vacinas contra febre amarela, tétano, catapora e outras doenças. Eder aguardou na fila para garantir a imunização dos dois filhos. A vacinação é um dos principais recursos do governo para evitar a entrada de imigrantes doentes no Brasil. Nós procuramos evitar que doenças como o sarampo, por exemplo, elas venham de áreas onde isso existe, como é a Venezuela, e se torne um surto aqui no nosso país. Então é por isso que essas ações de vacinação, em todos os níveis, quer seja no nível do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo das Secretarias Municipais, essas ações ocorrem. Além da vacinação, a Força Tarefa montou este hospital de campanha. Aqui estão os consultórios médicos para o atendimento. Mais à frente, nós vamos ver a sala de espera, uma recepção. E adiante, a parte administrativa e também essas macas. Mais na frente, nós vamos conhecer agora onde fica a sala de emergência, onde são recebidos, atendidos os casos mais graves, os casos mais urgentes. Essa sala de emergência tem todos os equipamentos necessários para atender esses imigrantes que chegam no Brasil. O Ministério da Saúde também tem investido em outras ações. Profissionais foram qualificados para dar orientações sobre como prevenir doenças como a AIDS e a sífilis e distribuir camisinhas. E a alimentação também é fundamental neste recomeço. Por isso, no posto de acolhimento, não falta água e sopa, distribuída durante todo o dia. Um alívio para quem sonha com uma vida melhor. Queremos morar no Brasil porque na Venezuela estamos passando fome, não tem trabalho, a crise já está demasiado cortosa. E ainda hoje, a NBR vai exibir o documentário Venezuela, um irmão que pede socorro. O filme conta histórias de imigrantes venezuelanos que buscam abrigo e melhores condições de vida no Brasil. Será às 10h30 da noite. Assista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho